Tá ligado, tá ligado Já percebe que seu vulgo é carvalho Aí nego confunde seu nome E manda tu pra casa do caralho E beijo na levada Que o seu samurai já vendo Não foi namorada na médica africada Cê não entende, jacá, entendeu? Pois é que cê não entende Que isso é fraco, não faz o cristalho Cadeu cê não seguiu aos ataques Cadeu cê responda no baile Só que cê não vai conseguir Cê não vai aparecer Porque cê não é bom, é rapaz E a gente olha e diz que tem a você, entendeu? Isso é uma parada, né? Que cachorro de punch lá na cara Cê vê que as outras ficam A hora e a ideia é mais rara Cê vê que o lugar é bem sério E o gosto de animar no baile Eu sempre boto suporte no meu Porque o que eu faço é pro freestyle E eu penso que eu decoro que nem tu Por isso que quando os MC merda Tenta só toma no cu É essa que é parada É essa que é levada Cê não assimila ao rap O hip hop é embolada Aí samurai Tua rima não teve um detalhe Não é mais quem mais conhecida É o melhor freestyle Aí você deu erro, né? Essa levada Aí irmão, a sua rima Tá mais de que já passada Até porque não manda na levada Fala que eu decoro Do nacional Uma dor rima Deporada Contra o Vidal O improvisado Tu é um trouxa E no fã é meu nome Vila ganhou roubada Então Fala a sua bota Tu acha que é um bom Que é o bravo Que eu chamo aqui Te matando no improvisado Menor Contra mim Você se atrasa Tu quer gastar o carvalho Correia Parece tua casa Menor Tu é feio pra caramba Te existe do rap Vai cantar Tão ou não sopa Aí rapaziada Boa noite Esse é o super Caralho Que faz meia Boa choice Tão morrer, né? Tão na visão Eu vou morrer O impossível acontece Tu tenta dar porrada A porrada que tu pega o drag Mano Você parece um drag Não adianta, mano Eu sou meu Não vai ser alegre Até porque Tu não é o seu caminho Que a minha história, mano Você tá cumprindo de viadinho Até porque Eu sou o horário Aí, mano Não vai por nação E sempre não vai Só que Mano Você é muita temporada Leva o teu pai E ele é a vista Tu dou uma porrada Otário Aprende o som improvisado Não adianta Me ganhar com os versos decorados Meu mano Você devora Não adianta Que contra o carvalho Na batalha É fato que tu chora E esse carvalho Quer me gastar Samurai Tu parece um dragão Chupando o alho Puta que pariu Que é muito feio Não adianta, mano Te dou o pico na bunda Tu para onde tu veio Todo respeito Oi, 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 oi Sai parada, mano Você disse que não é por fome É por freestyle na levada Por fome você resiste Por freestyle eu não passava na entrada Você entra na parada A resposta na cara Eu vou falando aqui O verso aqui na sua cara Moleque Eu chego no aliado Eu e o Joyce no Farmey Eu faz muito medo Você faz com seus primos viados Entenda a parada É esse que é o bang Você não vai me amarelar Porque eu fico lá no time Mano, eu vou chegando no açoite Eu canto samba Vou te matar Jorge Aragão Vou te dar boa noite Entenda a parada Mano, pode crer Se der tempo do boa noite Porque eu sei que você vai morrer Entenda a parada Eu sei que fica puto Boa noite o caralho Eu vou falar que tô de luta Mano, eu vou andar de luta Sabe por que é um bagulho Matar os merda igual tu não é luta Geral vai ficar com orgulho E aí, mano, vamos votar? Calma aí, mano E aí, mano? Não vai morar, mano Pessoal, depois da votação Vocês sabem como funciona, né, mano? Para vir pra quem gostou das divas do samurai Samurai Baliba pra carvalho Samurai Carvalho Vai Levanta a mão aí pro samurai Solta aqui a moçada de uma de samurai E levanta a mão, mano Beleza, pode abaixar, pode abaixar Levanta a mão de meu irmão e carvalho Pô mano, não tem como acontecer, certo mano? Samurai